Venha conhecer a Mega Loja Arte Pell, na Rua Rio de Janeiro 121. O objetivo da obra é melhorar a estrutura do Centro de Controle de Zoonoses. Entre os serviços executados, estão sendo construídas novas salas para o setor administrativo, além de novas baias para abrigar cães e gatos. A gente vai ter a construção de um centro cirúrgico que a gente precisa realmente, né, as baias vão ser construídas, baias de isolamento, para a gente isolar corretamente o animal suspeito de zoonose, que hoje em dia a gente não tem, né, e assim, vai melhorar toda a estrutura, inclusive para os funcionários. Atualmente, cerca de 100 animais que oferecem algum tipo de zoonoses estão em tratamento no CCZ e este número aumenta a cada dia. É importante que tenha um CCZ no município que desenvolva suas ações de cuidados com esses animais que são errantes, principalmente aqueles que têm um risco eminente de zoonose, ou que são molhadores compulsivos, ou que apresentem qualquer tipo de problema em saúde pública, para poder prestar o atendimento adequado e evitar os grandes riscos de transmissão de zoonoses. A obra, no valor de pouco mais de R$ 296 mil, está inserida no planejamento do projeto Melhor Amigo. Nós estamos ampliando a capacidade do abrigo de animais, para que ele receba mais animais sadias, e dando, segundo as normas da vigilância sanitária, dando condições legais para que a nossa equipe possa tratar da zoonose de uma maneira eficaz.